Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai querer uma bola de presente de aniversário Mas o Homem-Aranha não vai poder dar essa bola A não ser que o seu filho investigue e invada a casa do Incrível Hulk Pra descobrir o que que tá acontecendo com o grandão que tá muito estranho Tá curioso pra saber como que essa história vai acontecer? Assiste o vídeo até o final e bora lá! Yes! Juntando, juntando a cadeira de férias de verão Eu adoro te laçando Uau! Mas que bola madeira! Pena que não é minha Eu não tenho dinheiro pra ter uma bola porque meu pai é pobre Porque ele é fotógrafo Ai, droga! Mas eu vou pedir pra ele me dar uma bola de aniversário Porque amanhã é meu aniversário! Yeah! Papai, 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 papai Ai! O que foi, peste? Eu tô aqui tomando um sol, hidratando a minha pele com vitamina C E o que que você quer, bebê? A gente tá de férias, vai aproveitar! Ah, papai! Olha só, na verdade, eu tava querendo pedir um favorzinho pro senhor Que era de você poder me dar uma bola de... de presente de aniversário Paz e amor, bebê, paz e amor Bebê, eu já te dei essas feiras pra Acapulco que você tava louco pra vir pra cá E agora você quer uma bola? Ah, papai, mas qual que é a graça de ficar aqui em Acapulco Cheio de adulto, sem ninguém ter a minha idade pra eu brincar E sozinho, sem graça nenhuma, pai Não sabe se socializar não, garoto? Você já foi pra praia pra ver se tem criança lá? Ah, já fui, não tem ninguém lá não Ô, papai, você tá com a boca cheia de... O que que você tá com a esquina de chiclete por baixo da máscara, tá? É, por baixo da máscara eu consigo comer várias coisas, bebê Ei, bebê, você gosta de desafios? Eu amo desafios, papai Não sei não se você é um bom garoto que vai conseguir fazer esse desafio que eu vou pedir pra você Se você ganhar o desafio, eu te dou uma bola Sério? Me faz o desafio, faz, faz, faz Então, bebê, você vai ter que espionar... Papai tá com preguiça e você vai ter que espionar o Hulk Porque ele tá muito agressivo e ele tá quebrando tudo E a galera da Hillman quer saber por que que ele tá assim E eu tô com preguiça de investigar e já que você é bom na investigação Eu quero que você investigue a casa dele Mas por que? Ele tá suspeito de alguma coisa? É, uma variante aí do Hulk que ele tá muito nervoso e ele tá passando raiva pra todo mundo Parece um cachorro louco Ai, meu Deus do céu, papai Tá bom, eu vou aproveitar que eu sou pequenininho e consigo investigar e ninguém me vê E eu sou rápido e eu vou lá investigar ele Eu tô doido pra ganhar uma bola Isso! Você é pequenininho, mas é eficiente Sim, eu vou lá e vou botar pra quebrar É, será que o bebê vai conseguir invadir a casa do incrível Hulk? Vamos ver isso aí Ah, finalmente tô chegando na casa do Hulk Ainda bem que ele tá molhando por perto aqui de Acapulco Ei, passa por cima, ó, Everest vagabunda Ai, ai, legal Vamos lá comentar aqui na casa dele Oxi, aqui Ah, invadi Invadi a casa, a porta tava aberta Ah, o Hulk tá jantando O Hulk tá jantando O Hulk vai jantar Olha isso Vamos esconder atrás dele, ele não tá me vendo Que comida gostosa Tô sentindo cheiro de criança mijona Tomara que não seja o meu bebê Hulk Ah, quer saber? Vou descer lá embaixo porque Ah, raiva Ele tá tendo um sufro de raiva bem que o papai falou Ah, ai, 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 ó Filha da... Quem fez essa espada no lançamento? Ah, ele já cabe... Não, não, não Desconde, desconde, desconde Vai dar ruiva da Hulk Ah, calma, calma Deixa eu ver o que tem aqui Ah, que raiva dessa escada Ah, meu Deus Ele tá muito com raiva, gente Ai, deixa eu te ver o Hulk Ah, vem acalmar meus nervos, mebezinha Caramba, esse Hulk botou fogo na casa toda Ah, oi meu amor Ai meu amor, faz uma massagem nas minhas costas, faz Ah, com certeza, eu vou fazer massagem nas costas de Hulk Hulk adora massagem, amor, você quer me dar massagem depois, né? Ai caramba, ele tá fazendo massagem nas costas dela Você quer massagem dântrica, amor? Hein? Quer massagem dântrica, hein? Fala pra mim, fala pra mim, ó Fala pra mim, amor, fala pra mim, ó Ele tá muito agressivo, ele tá fazendo a massagem Ai, que massagem gostosa, obrigada, amor Ai, muito obrigada Ah, o Hulk adora fazer massagem, curso na Etiópia foi bom, hein? Ah, ele fez um curso na Etiópia, um curso de massagem Caramba Ah, deixa eu descer daqui pra ver se tem Ah, odeio, odeio isso Pele de vaca na sala, não O Hulk é vegetariano Não faço escola Eita, preola, eu tô queimando a vaca Não Ai, apaga, 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 apaga Caramba, ele tá muito raivoso Apaga Eu tenho que descobrir o que que tá acontecendo com o Hulk Por que que ele tá assim? Ai, que dor na bunda Tenho que ir no banheiro Cadê o banheiro de Hulk? Ah, lá em cima Ai, ai, cadê Corre, corre, corre Ah, cadê Eu acho que eu vi uma barata Ai, ainda bem que ele é burro O que 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 corta aqui? Ah, chegou no quarto Vou ter que apagar a X-Hulk pra eu poder Pronto Vou entrar no banheiro Calma, calma, calma Acho que vou dar uma sentada aqui e dar uma cagada Eu não posso ver isso Ai, que nojo Melhor não Eu não quero ver isso não Caraca Ai, que fedor Ai, que nojo Olha as roupas dele Nossa senhora Olha Olha ele cagando lá Ai, meu pai amado Mas que coisa Ah Cocô Olha quanto cocô Ele tá fazendo bolinho Ai, que raiva Eu odeio esses cocôs Bazuca, bazuca, bazuca Ah Eu tô ficando louco Eu vou acabar com quem tiver nessa casa Ah Cadê, cadê Eu vou acabar Eu tô nervoso Ah, quero acabar com uma heróia Ah Ele odeia meu papai Cadê ele? Cadê ele? Ele subiu, será? Ah, tô na cozinha Tô na cozinha Será que ele vai? Eu preciso saber Onde? Olha, ele tá ali Ele tá ali Ah Escondeu aqui atrás desse problema Vamos ver Hulk vai ter que relaxar Hulk vai ter que relaxar Hum O Hulk tá fumando Que coisa feia Isso faz mal pra caramba Ah Ah Ah, é bom fumar Bom fumar Agora eu vou espionar uma vezinha Hum Meu Deus do céu, gente Que coisa horrenda Hum Ah, Larissinha O hipótese Ele tá voando Tá Eu preciso descobrir Se ele tá com algum vírus Ou alguma coisa Será que ele vai falar Alguma coisa Ai, não Rafeira fazer isso Cor refere Agora Hulk tá chiltado Ah Não Rafeira bruxa Nas pedras Eu descobri, eu descobri tudo Eu vou contar tudo pro papai Vem, 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 vem Conseguimos espionar Agora eu vou ganhar a minha bola E o papai vai poder resolver o problema depois Galera, parece que Foi uma aventura muito investigativa E muito engraçada E muito engraçada Papai, papai, papai Filho, filho, filho Você conseguiu o que eu queria Consegui, pai, consegui, pai Eu vou te explicar o que aconteceu O Hulk, ele foi enfeitiçado pela Ravena Bruxinha A Ravena do Jovem Chitante Ela enfeitiçou ele E aí ele tá muito malvado e com raiva, pai Maldita Que raiva Essa Bruxinha é muito filha da mãe Eu já sei o que fazer, muito obrigado pela informação Vou continuar tomando minha cerveja aqui E a minha bola, papai Bebê, tá ali pra trás É só pular ali embaixo que você vai ver a sua bola Eu vou acabar com essa Ravena Yes Ele me deu um monte de bola Eu amo Galera O Bebê Aranha conseguiu o que ele tanto queria Ajudou o seu pai e ganhou suas bolas de presente Aqui nas suas férias em Acapulco Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira Aqui no canal Brick Games Lembrando Tem três vídeos super divertidos todos os dias Pra gente curtir e dar muita risada aqui juntos No mundo do GTA E agora Tamo junto E tchau Tchau Tchau